O Ministério da Saúde lançou hoje uma campanha para divulgar a lei que proíbe o fumo em ambientes fechados ou parcialmente fechados em todo o país. A lei entrou em vigor nesta quarta-feira e prevê multa de até um milhão e meio de reais para quem descumprir as regras. Todo mundo tem que saber e respeitar. Agora a lei determina nada de tabaco, seja cigarro, cachimbo, narguilê, em ambientes fechados ou parcialmente fechados. Em frente a prédios com pouca abertura como este, não pode. Em bares e restaurantes que tenham divisória ou todo, não pode. Em qualquer área comum de condomínios ou ambientes de trabalho, como corredor, também não pode. E fumódromo nem pensar estão proibidos. Um vídeo lançado hoje ensina tudo. Tenha uma vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco. A lei permite algumas exceções para o fumo em locais fechados de uso coletivo. Em uma tabacaria como esta, por exemplo, pode. Mas é preciso seguir regras bem específicas, como o uso de exaustor. Também tem que se adaptar às novas regras, estúdios e locais de filmagens, laboratórios de pesquisa do fumo, locais em que o tabaco é usado em cultos religiosos e instituições de tratamento de saúde, em que há paciente autorizado a fumar. A regulamentação do fumo nesses locais foi assinada hoje pelos Ministérios do Trabalho e da Saúde. Os critérios adotados evitam que quem trabalha nesses ambientes seja fumante passivo. Não é uma política restritiva ao direito das pessoas, mas se trata de garantir o direito e a saúde de todas as pessoas, do fumante e dos não fumantes, mas fundamentalmente o direito daqueles que não fumam, de viverem em ambientes livres do tabaco. As pessoas só poderão fumar em áreas totalmente abertas, como parques, praças ou na rua. Os pontos de venda também terão que se adaptar. A propaganda do produto não é mais permitida nem nesses locais. E pelo menos 20% dos mostruários onde ficam os maços devem conter mensagens sobre os malefícios do produto para a saúde, além da proibição da venda para menores de 18 anos. É uma atitude muito básica, você realmente só se levantar, já que você deseja fumar, você só se levantar e sair um pouquinho de perto das pessoas e de tudo mais. A nova lei antifumo será fiscalizada pelo Ministério do Trabalho e pelas Vigilâncias Sanitárias de Estados e Municípios.